O Flamengo decidiu trocar de treinador, demitiu o Rogério Senne e trouxe Renato Portaluppi em seu lugar. E a pergunta que fica agora é, como vai jogar o Flamengo de Renato Gaúcho? Fala galera, Bruno Pettinara para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas de como deve jogar o Flamengo do agora treinador Renato Gaúcho. E antes de entrar na tática, antes de entrar no campo e bola, é importante a gente lembrar que o Renato tem um estilo um tanto quanto peculiar. É um cara que, pelo que dizem, tem uma gestão de grupo muito boa. É um cara naquele estilo mais boleirão, que se aproxima dos jogadores, que sabe conversar com os jogadores. Às vezes faz até apostas com os jogadores, se fizer gol você ganha um dia mais de folga, coisa desse tipo, adora usar frases de efeito. O Renato é de fato um personagem. O ponto a se ressaltar nesse aspecto é que talvez o Renato não tenha trabalhado ainda com um grupo como esse grupo do Flamengo. Que é um grupo conhecidamente muito questionador, porque tem jogadores que passaram muitos anos na Europa. Tem jogadores que pesquisam, estudam muito sobre táticos e costumam questionar os seus treinadores por que tem que fazer o posicionamento X, por que tem que se movimentar para o lado Y. Enfim, talvez o Renato tenha alguma dificuldade inicial de lidar com esse tipo de questionamento, mas a tendência é que ele consiga gerenciar isso muito bem. Bom, vamos então agora falar de campo e bola e falar um pouquinho dos trabalhos do Renato Gaúcho no passado e como a gente pode imaginar e transportar isso para esse novo trabalho dele no Flamengo. É bom ressaltar que ele teve mais de 4 anos de trabalho só no Grêmio. Então a ideia aqui é a gente falar dos aspectos gerais do trabalho. É claro que um jogou outro de uma temporada para outra, com mudanças de jogadores, jogadores saindo, jogadores chegando. Algumas características mais detalhadas, elas se modificam. Elas variam de um ano para outro. De qualquer maneira, a ideia é falar dos aspectos gerais de como foi esse trabalho do Renato lá no Grêmio. Então vamos iniciar falando da formação tática. O Renato usou muito, mais de 90% dos jogos, o famoso 4-2-3-1. Dentro desse 4-2-3-1 tinham dois volantes sempre que sabiam jogar. Revisou ali o Maicon, o próprio Wallace, Matheus Henrique, o Arthur, que hoje está na Juventus, teve passagem pelo Barcelona. Dois pontas, sendo ponta pela esquerda. Aquele cara de mais um contra um, de mais drible, PP, Pedro Rocha, o Cebolinha, o próprio Ferreirinha. Do lado direito, o meia-direita, com umas funções um pouco mais táticas, e aí a gente pode lembrar aqui do Ramiro e do próprio Alisson. No meia-central, no camisa 10, ele variou entre jogadores bastante criativos, como o próprio Luan, o Douglas e hoje o Jean-Pierre. E na frente teve alguma variação. A maior preferência dele era de um centroavante com um pouco mais de porte físico, como o Diego Souza, com o Barrios, como o próprio Jael. Mas também teve ali alguns jogadores que fizeram a função de falso 9, como o Luan, ou jogadores de mais movimentação, como teve por uma época o próprio Cícero. E aqui eu já queria ressaltar dois pontos, transportando para esse trabalho do Renato aqui no Flamengo. O primeiro é, o Arrascaeta deve ser um dos caras mais potencializados se ele utilizar esse esquema do 4-2-3-1, tendo em vista que o Arrascaeta rende muito quando ele joga como meia-centralizado, com liberdade para circular, para flutuar entre as linhas. Inclusive, na curta passagem do Domenech pelo Flamengo, o Arrascaeta jogou como esse meia-central no 4-2-3-1 e talvez tenha sido o melhor momento do Arrascaeta jogando com a camisa rubro-negra. E o outro ponto que eu queria ressaltar é, normalmente nesse 4-2-3-1, onde o centroavante acaba jogando sozinho contra dois zagueiros, é um único centroavante, não é uma dupla de ataque, se a gente pegar e fizer ali um balanço entre Pedro e Gabigol, normalmente o Pedro tende a render melhor dentro desse esquema tático. Eu vou relembrar de novo da curta passagem do Domenech quando o Pedro jogou como centroavante nesse 4-2-3-1 e também jogou muito futebol, talvez tenha sido o melhor momento do Pedro com a camisa do Flamengo. O Gabigol, ele normalmente é um cara que gosta de ter jogadores mais próximos para se associar, ele normalmente rende mais jogando com uma dupla de ataque. Mas a dúvida que deve pairar na cabeça do torcedor rubro-negro é que eles se acostumaram com jogar com uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique pedem muito para jogar Gabigol e Pedro. E o torcedor quer saber, será que o Renato já utilizou dois atacantes juntos como dupla de ataque em algum momento da carreira, se não utilizou no Grêmio? E a verdade é que, se a gente relembrar aqui do trabalho do Renato no Fluminense, lá no início de 2018, se a gente pegar ali a primeira metade da temporada, no campeonato estadual, ele utilizou sim uma dupla de ataque. Naquela ocasião, a dupla de ataque que jogava era Washington e Dodô. E em alguns momentos ele jogava até com três centroavantes, com Washington, Dodô e mais ainda Leandro Amaral. Bom, mas voltando ao Grêmio do Renato Gaúcho, como esse time se organizava quando tinha bola no pé? E o primeiro ponto que eu queria falar é a saída de bola. É um time que, com os dois zagueiros, Jeromel e Kahneman, não tinham tanta capacidade assim de construção, de encontrar passes verticais, passes de ruptura, dependia muito dos dois volantes. Então eles faziam ali uma saída bem sustentada, com os dois volantes se aproximando dos dois zagueiros, e os dois laterais também um pouco mais baixos, fazendo ali uma saída em dois mais dois, ou até em dois mais quatro, se a gente adicionar os dois laterais, fazendo parte da saída de bola. E transportando isso para o Flamengo, a gente viu recentemente o Rogério Senne colocando o Arão como zagueiro, justamente para ter mais um jogador com uma boa saída de bola lá atrás. Como no Grêmio o Renato não se importava tanto assim dos zagueiros saberem construir, tanto que tinha Jeromel e Kahneman como dupla titular, talvez o Arão volte a ser volante de forma fixa e não jogue mais como zagueiro. Uma outra característica interessante desse Grêmio que o Renato Gaúcho treinou era que ele praticava um jogo de muitas aproximações, dos jogadores se aproximarem e trocar muitos passes curtos, se buscarem em campo o tempo inteiro, sem tentar muitos passes longos, ligação direta. E com isso, os volantes, os meias e até os próprios pontas tinham muita liberdade de circular ao longo do campo inteiro. Se a gente olhar nesse exemplo aqui, a gente vai ver que o Ramiro, que é o Ramiro ponta-direito, meia-direita, ele foi quase que lá para o lado esquerdo do campo para se aproximar, próximo de mais cinco jogadores. Então o Grêmio tem muitos jogadores aqui agrupados de um lado só do campo, justamente para poder ter bastante linha de passe, para poder trocar passes e ter sempre pelo menos duas, três, quatro opções de passes e ir progredindo no campo com passos curtos, muitas vezes passos de primeira, sempre que o jogador dá um passe ele já se coloca e está na frente para poder gerar essas tabelas e o Grêmio ia progredindo em campo assim e em muitos momentos fazia até um jogo bem bonito dessa maneira. E aí no Flamengo, jogadores como a Rascaeta e Everton Ribeiro devem ser jogadores que podem ser potencializados por esse tipo de esquema, já que são jogadores inteligentes, que têm muita capacidade e qualidade para jogar de primeira e para poder aparecer e encontrar companheiros nesses passos curtos, nessas tabelas. Mas esse Grêmio do Renato não era um time que só jogava com bola no pé, era um time que também fazia muitos gols de contra-ataque, era um time que fez ali em 2017, que talvez tenha sido o auge desse time do Grêmio quando eles foram campeões da Libertadores, eles fizeram ali mais ou menos 25% dos gols deles naquela temporada sendo de contra-ataque, ou seja, um a cada quatro gols daquele time foram de contra-ataque. Já na transição defensiva, a gente deve encontrar algumas diferenças nesse novo Flamengo do Renato, já que no Grêmio ele não era muito adepto da pressão pós-perda, ou seja, de fazer com que os jogadores tentassem recuperar a bola o mais rápido possível a partir do momento em que perdesse a posse. A transição defensiva no Grêmio era um pouquinho diferente. A ideia era que algum jogador do Grêmio até subisse para pressionar, mas não faziam uma pressão, eles faziam a chamada meia-pressão, que seria o quê? Seria o jogador se aproximar, mas não chegar tão próximo, e o objetivo não é roubar a bola, não é desarmar o adversário, é fazer com que ele feche as linhas de passe verticais, ou seja, temporizar, não permitir com que o time adversário progrida rapidamente em campo, para deixar com que os seus companheiros recomponham o sistema defensivo lá atrás. Esse outro exemplo também é interessante, a gente vai ver que no momento em que perde a bola, vários jogadores do Grêmio começam a retornar para recompor, ou seja, eles não vão pressionar o adversário, eles retornam para fechar o sistema defensivo, e a gente vai ver alguns jogadores fazendo essa temporização, não permitindo com que o adversário conduza a bola verticalmente. Então aqui nesse momento o jogador adversário do Botafogo vai dar um passe lateral, e um outro jogador do Grêmio vai de novo temporizar e não permitir com que ele progrida. Em determinado momento eles conseguem fazer essa temporização bem, o adversário precisa dar um passe para trás, ou seja, já matou o contra-ataque, e já deu tempo de novo dos seus companheiros fecharem o sistema defensivo. E a partir do momento em que não tem mais a bola e entra em organização defensiva, aquele Grêmio do Renato era um time que marcava num bloco médio, com duas linhas de 4, em 4-4-2, o que é exatamente igual a forma com que o Flamengo marca hoje, porém tem algumas características diferentes, apesar do desenho ser o mesmo. Primeiro que o Grêmio era um time que não se expunha muito, ou seja, não era um time que subia a pressão com muita frequência, era um time que se sentia confortável marcando ali num bloco médio, até às vezes num bloco mais baixo. E isso pode até beneficiar alguns zagueiros do Flamengo que passam por momentos até complicados, momentos de confiança baixa, como o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o próprio Bruno Viana, a partir do momento em que eles vão se ver mais protegidos pelos volantes e pela linha de meio campo. Eles não vão estar expostos com tanta frequência assim, jogando com linhas tão altas. Porém, a principal mudança aqui é que o Flamengo é um time que marca por zona já há algum tempo. O Renato curte marcações mais individuais, com referências mais individuais. Ou seja, a referência ao invés de ser o espaço, a referência do zagueiro, dos defensores, vão passar a ser os indivíduos, os jogadores adversários. Então a tendência é que a gente veja os jogadores do Flamengo, principalmente os zagueiros, fazendo perseguições mais longas, indo caçar os adversários, como nesse exemplo, onde o Kahneman vai atrás do zagueiro e desfaz realmente a linha de defesa. Nesse outro lance é a mesma coisa, o Fluminense está atacando, e o Kahneman, o zagueiro do Grêmio, já está à frente dos volantes do Grêmio, justamente porque o atacante do Fluminense foi tentar buscar a bola lá atrás. Então essas perseguições mais longas talvez sejam um pouquinho mais frequentes a partir daqui nesse Flamengo do Renato. E nesse novo sistema de marcação que deve ser implementado no Flamengo, tem algumas características que um zagueiro precisa ter para ele poder se desempenhar bem. A primeira delas talvez seja os duelos defensivos. Se você sai para caçar para perseguir um atacante, você não pode se permitir perder esse duelo, ou seja, deixar com que o atacante gire em cima de você. Porque se ele girar em cima de você, ele vai encontrar o espaço que você deixou lá atrás na linha de defesa. Então você precisa ter zagueiros que vençam duelos, que quando subam para caçar, que não permitam que o atacante consiga passar dele. Então eu peguei aqui alguns números comparando o Grêmio de 2017, que talvez tenha sido o auge daquele time, com os atuais números dos zagueiros do Flamengo hoje na temporada 2021. E a gente vai reparar que os zagueiros do Flamengo não tem essa característica tão forte assim como foram Jeromel e Kahneman quando estavam no auge. O jogador do Flamengo que hoje mais se aproxima do percentual de duelos defensivos vencidos em relação a Kahneman e Grêmio em 2017 é o Rodrigo Cario com 71%. E outro esquisito importante que um zagueiro precisa ter nesse esquema de marcação individual é a capacidade de interceptação, porque se você sobe para caçar, você pode de repente ser mais rápido que o atacante e conseguir interceptar a bola. Um outro aspecto é a velocidade de recuperar o espaço nas costas, ou seja, se você sobe para caçar, perde o duelo defensivo, você tem que ter velocidade e capacidade para correr para trás e recuperar o espaço que você deixou para trás. E aí talvez, por exemplo, Gustavo Henrique e Léo Pereira tenham muita dificuldade nesse aspecto. E dentro desse novo sistema de marcação que o Renato deve implementar no Flamengo, tem um zagueiro que é pouco utilizado, está na base e que deve ganhar mais minutos, inclusive já foi noticiado que o Renato gostaria de contar com ele no time profissional, que é o Gabriel Noga, porque ele é um zagueiro que ganha muitos duelos, se a gente comparar nos números com o Rodrigo Caio, com o Gustavo Henrique, com o Léo Pereira e com o Bruno Viana. Ele é o que tem o maior percentual de aproveitamento nos duelos defensivos e, além disso, é um zagueiro muito rápido, com muita capacidade de recuperação e que já está acostumado, desde a base, a fazer essas perseguições, a descolar da linha de defesa e perseguir e caçar o atacante adversário. Então, pode ser que a gente veja o Gabriel Noga ganhando cada vez mais minutos ao longo dessa temporada no Flamengo. E bem, como a gente está falando de jogadores que vencem disputas, que vencem duelos, que precisam ser um pouco mais físicos para ganhar esses embates quando eles saem para perseguir, alguns outros jogadores do Flamengo podem ser potencializados nesse esquema. Rodrigo Caio, o próprio Isla, um jogador que ganha muitos duelos, se a gente for para o meio campo, o João Gomes, o próprio Thiago Maia, são jogadores que devem ganhar mais espaço no Flamengo nesse aspecto. E, por outro lado, jogadores que devem ter alguma dificuldade para marcar nesse tipo de sistema, a gente pode falar aqui de Felipe Luiz, que já não tem mais tanta velocidade, o próprio William Arão, o Diego também é um jogador que tem alguma dificuldade de vencer esses duelos, fora os nomes que eu já citei dos zagueiros, como o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, que também podem apresentar algum tipo de dificuldade nesse novo sistema de marcação. Bom, e para fechar, assim como na organização defensiva, o Renato usa marcações individuais nas bolas paradas. Isso já foi muito criticado no Renato, principalmente em 2019, quando naquele 5x0 o Flamengo fez dois ou três gols de bola parada em cima do Grêmio, justamente manipulando essas marcações individuais. Mas isso me parece algo que o Renato não abre mão, já que teve uma entrevista no passado em que ele disse o seguinte, eu marco individual nas bolas paradas porque eu acho que é mais fácil identificar quem errou e, portanto, corrigir esse cara, corrigir o erro. Então não me parece que ele vá mudar da água para o vinho e, a partir de agora, passe a marcar de forma zonal nos escanteios e em faltas laterais. Bom, vamos ver então como o Renato vai fazer esse trabalho no Flamengo e vai organizar esse time. Na coletiva de apresentação, ele disse que iria conversar com os jogadores, então pode ser que ele talvez se adapte e adapte algumas das coisas que já são utilizadas no Flamengo ao trabalho dele. Ao mesmo tempo, se a gente lembrar aqui, por exemplo, da passagem do Domi no Flamengo, ele veio aqui e foi muito criticado porque ele quis mudar o que estava sendo feito pelo Lógio Jesus, que foi o seu antecessor. Só que ele disse algo que fazia muito sentido. Ele disse que ele não pode vir treinar um clube e treinar esse time a partir de ideias de outros treinadores. Ele tem o pensamento dele de futebol, ele estuda uma vida inteira praticando um tipo de metodologia e ele gostaria de treinar e formar o time, organizar o time a partir das coisas que ele acredita e não no que outras pessoas acreditam. No fim das contas, não tem certo e não tem errado no futebol. Há diferentes maneiras de se vencer. Mas fica então essa expectativa para entender se o Renato vai fazer essas mudanças mais complexas no time do Flamengo, se ele vai fazê-las logo de início, se ele vai fazer isso ao longo do tempo ou se ele vai realmente se adaptar completamente ao trabalho que tem sido feito no Flamengo nos últimos anos e modificar e montar um time bem diferente do que a gente viu dele no Grêmio, por exemplo. Então vamos acompanhar esse Flamengo de 2021 para a gente poder analisar e ver como vai ser e até onde vai chegar esse Flamengo do Renato Gaúcho. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON